Olá e sejam muito bem-vindos, sou o AK, galera, bem-vindos de volta à Victoria 2 aqui no canal do AK, mas por aí todos comigo, estamos jogando com o México e estamos sendo atacados, galera. Oh, God, alguém nos ajude. Infelizmente, as Great Powers, né, a gente tá tentando fazer alianças com elas aqui desde o início da Jogatina e, galera, assim, tá impossível, né, tá impossível. Talvez se eu tivesse completamente sem, não, mesmo se a gente tivesse completamente sem farm, não estaria rolando, a gente não estaria com nenhuma aliança, com nenhuma Great Powers aqui, sinceramente falando. Então, dito isso, galera, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o que tem que fazer, né, vai vir aqui e falar, Estados Unidos, tá aí, ó, fica tranquilo, tamo de boa, aí, pronto, aí, não precisa gastar tempo daí, não. Não, gente, tem coisa mais importante pra fazer, pô, eu entendo isso, faz aí seus negócios, faz seus corres aí, tamo junto. Ah, beleza, então entregamos o que a gente tinha que entregar lá. Meu Deus, galera, guspi no microfone aqui, vocês perderam isso, meu Deus, como que eu consegui? Ah, vamos lá, coisa nojenta. Vamos lá, vamos continuar a campanha aqui? Deixa eu dar uma relembrada aqui, galera, como é que a gente tá de população, tá tranquilo? Como é que a gente tá de clergyman? Clergyman é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho, 2.15%, acho que 2.15 tá ok, hein? Como é que tá aqui de administração? Tá ok, né, vamos até baixar mais um pouco, já que tá em 100%, 100% é 100%. Ah, por enquanto tá tranquilo, eu vou continuar pagando menos aqui pros nossos soldados, né, pra gente conseguir fazer um pouco mais de grana, eu acho que isso tá ótimo. Perfeito, ok. Estamos com um budget negativo aqui por enquanto, né? Ah, interessante se eu quero. Interessante. Mas tá bom. Ah, o que mais, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Onde tá faltando craftsmen? Na verdade, deve tá faltando craftsmen em todos os lugares do universo. Uma fábrica abriu aí. Essa fábrica de steams aqui vai acontecer daqui a pouco. Eu preciso começar a encorajar craftsmen nesse lugar aqui. Vamos ver de onde a gente vai tirar. Nova Leão? Cara, Nova Leão eu não gostaria de tirar porque aqui tem o regular clothes, né, e não tem praticamente ninguém aqui na fábrica, então seria ruim tirar. Onde estão os craftsmen? Aqui em Zacatecas também a gente tava encorajando pra melhorar aqui a Glass Factory. E Zacatecas é um lugar que tem bastante gente, tá vendo, galera? Então, eu também não quero tirar dali, hein? E o último é aqui em Durango pra aumentar a nossa fábrica de cimento, que eu cliquei, né? Foi um misclixo aqui. Cara, Durango tem o quê, hein? 100k de pessoas. Uau! 100k de pessoas e 74k de pessoas. Tô zoando, né? É azul, ele é infinito aqui. Nova Leão em Durango, tipo, isso aqui nem deveria ter fábrica, pra ser muito sincero. Vamos lá, eu posso tirar de qualquer lugar, tanto faz. Eu só não quero tirar das Zacatecas. Vamos encorajar Craftmans aqui. Vamos tirar lá de Durango, porque sim. E de Nova Leão. De Nova Leão, porque sim. Pronto, ok. Nova Leão, só pra eu lembrar. Qual fábrica que era lá mesmo? Fábrica de... É, whatever. Fábrica de roupa, é isso aí. Vamos continuar aqui, galera. Vamos soltar. Nesse momento a gente tá pesquisando o quê? Eu não me lembro também. Naive, commercial, culture... Ah, a gente tá pesquisando em Pierces, justamente pra pegar esses 50 pontos de research, ok? Isso aqui vai ser maravilhoso, 50 pontos a mais. Vai fazer bastante diferença pra gente, né, galera? Então, deixa isso aí acontecendo. Aqui a gente já pegou tudo que precisava. Eu tenho que olhar. Naive, maximum, speed. Legal. Ah, eu tenho que olhar, galera. Deixa eu ver qual que é a outra invenção que a gente precisa pra colonizar. Mission to Civilize. Bridge to Lord of Rights. Nós já temos anos, temos Colonial Negotiations, que a gente pega depois. Porque Colonial Negotiations, a gente precisa de outra invenção. Pra ter alguma chance de descobrir Colonial Negotiations. Então, tem isso. Agora, Mission to Civilize, eu preciso do State and Government. State and Government é aqui em comércio, certo? Não é? É em cultura? State and Government. Eu preciso disso aqui, ó. Mais um foco. Mission to Civilize. Tenho chance de pegar? Tenho chance de pegar. Eu tenho alguma chance de pegar? Não é grande. Alguma. 10% e 10%, ok? Tá. Então, nós precisamos de Mission to Civilize. Ok. Talvez a próxima tecnologia que a gente pesquise já seja Mission to Civilize pra ter maior chance, né, galera? Beleza, ok? Ah, eu quero vir aqui, galera, ó. Vamos vir aqui na Rússia. Aumentar a relação com ela, né? Não vamos fazer nada. Vamos manter a relação com esses caras altas. Ah, os Estados Unidos. Continuar aumentando a relação com eles aqui. Porque quando você tá com a relação alta... Caramba, galera, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Quando... É que os Estados Unidos, eles geram muito mais pontos diplomáticos do que eu. Só que quando você tá com a relação muito alta com uma nação, essa nação não consegue te atacar. A gente deveria tá melhorando a relação com os Estados Unidos desde o início do jogo, tá? Ah, isso aqui foi uma mancada minha. Eu realmente mandei mal aqui, galera. Então, tá bom. Ah, ok? Deixa isso aqui abrir, né? Eu quero que a maior parte dos craftsmen sejam contratados por essa fábrica aqui de Steam Shipyard agora. Commerce Haders! Yes! Commerce Haders, salvo engano, galera. Vou até olhar aqui. Vou até olhar aqui. Commerce Haders, salvo engano, dá bastante pontos de... Ou não. Team Transport, Manowar, Fregatas. Salvo engano, Commerce Haders. Deveria dar pontos de colonização, galera. Salvo engano. Mas não está aparecendo ali. Não está aparecendo. Ele precisa de Shipyard, de Steam Shipyard pra ser feito, tá vendo? Será que é só Iron Clads acima? Talvez sejam só Iron Clads acima. Eu estou confundindo as coisas aqui, galera. Mas, enfim, tem isso aí. Adoraria fazer mais grana. Vou colocar... Vou cobrar um pouquinho mais aqui. Taxar um pouquinho mais a classe rica aqui. Porque realmente a gente precisa aumentar a nossa grana aqui. Eu acho que isso aqui foi o nosso Streamer Shipyard. Legal. Seria interessante ter uma fábrica de... Bem que ali é ferro, né? Peraí, deixa eu olhar uma coisa. Isso aqui é ferro ou é aço? Não, é aço. Aço é um tipo de fábrica. Como que eu habilito fábrica de aço? Vamos olhar aqui na tecnologia, galera, que eu realmente não me lembro. É, isso aqui. A gente precisa disso aqui. É ativar aço, né? E ativando aço, a gente pode construir fábrica de aço, certo? Se eu não me engano, aço é uma fábrica aqui dentro da Jogatina, tá? É, exatamente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá escrito ali em cima, né? A Low Steel Factory. Exatamente. Mechanized Mining. Exatamente, ok? Então, eventualmente nós vamos precisar de algumas fábricas. Vem pra cá, por favor. Ok. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ok. Você se juntou com quem aqui? Estou se juntando com esse cara aqui. Aqui, então, aqui tem engenheiros, tem guardas. Legal. Posso construir mais exércitos? Posso. Lá em Norte América. Legal. Queremos mais guardas. Mais guardas aí. Guardas são bons pra ataque, tá, galera? É sempre importante manter, contando isso aí pra vocês. Vamos continuar aumentando nossa relação aqui com os Estados Unidos. Vamos tentar, salvo engano, se a relação tá positiva, tá? Ele não pode atacar. Salvo engano, galera. Tem isso, tá? Salvo engano tem isso. A gente vai tentar sempre manter a relação com ele ali agora, pra ver se ele para de nos atacar. Já que a aliança aqui tá impossível, né? Com você, menos 49. Com a Espanha, tá menos 53. É basicamente impossível. Ah, e o Night King não gosta mais de mim agora do que antes, né? O que é interessante, na real. Deixa eu ver aqui. Friendly tá com esses caras. Eu quero ver o México. Eu quero ver, galera. Pera aí. Eu tenho que clicar aqui, hein? Isso, exato. Não estou protegido por ninguém. Tenho um tratado de paz com os Estados Unidos até 69. E se eu clicar aqui... É, não. Corridial somente com a Espanha. A Inglaterra investiu 17 pontos em mim. E... Estados Unidos, incrivelmente, tá investindo em ponto em mim, né? Uou! Minimizou o jogo. Oh, no. Pronto. Voltou o jogo. Opa! Prestígio, 3.7 de literatura. Legal, né? Não vou reclamar, não. Prestígio sempre é bom. Sempre bem-vindo. O cara tá querendo fazer lumber no México. Cara, não é uma boa ideia, não. A não ser que a gente encadeasse a... Cara, mas não é. Não é, não. Porque ali... Ali tem... Ali tem potencial para outras coisas. Aqui que é o México? Não. O México é aqui. Perfeito. Vamos olhar, galera. Aqui tem grãos. Grãos. Aqui tem grãos. Aqui tem die. Ok. É interessante. Aqui tem grãos. Aqui tem ferro. Cara, é terrível. Não façam isso. Por favor, não. Isso aqui é ruim. Lambermill, não. Oh, crap. Eu preciso contratar mais pessoas para essa fábrica aqui, tá, galera? Simmer Shipyard. Simmer Shipyard pode não ser tão ruim, tá? A única coisa que tá ruim aqui é que a gente não tem aço o suficiente, né? E talvez seja interessante a gente começar a produzir aço em algum lugar. Inclusive, deixa eu abrir o mapa de RGO aqui. Vamos ver se a gente tem ferro em algum lugar aqui, galera. Vamos achar algum lugar que tenha ferro. Se não me engano, nos Estados Unidos tem um lugar aqui que tinha. Aqui. Pronto. Aqui. Perfeito. Então, aqui a gente tem ferro. Aqui a gente tem ferro. Aqui a gente tem ferro. Beleza. Aqui tem 28k de pessoas. Aqui tem 31k. Aqui tem 14k. É isso mesmo? Ah, isso aqui não é nosso. Tá bom. Então, em Jalisco a gente tem, tá vendo? Ferro. Em Jalisco seria um bom lugar para se colocar uma fábrica de aço. Por quê? Porque aqui tem ferro. Basicamente isso, né? Então, produção de aço é complicada porque ela leva ferro e leva carvão. São dois RGOs terríveis de se ter. Os Estados Unidos, por exemplo, eu nem me lembro se ele produz carvão. Eu sei que carvão é mais fácil de achar aqui, por aqui. Cadê o carvão? Aqui. Pronto. Carvão. E agora a gente pode olhar se tem no México. No México tem carvão aqui em cima, tá vendo? Um pouquinho de carvão aqui. Não muito. 4k de pessoas fazendo carvão e aqui 3k de pessoas fazendo carvão. Na vida. Isso, olha isso. Continuar aumentando aqui nosso poderio militar, né? Vai ser importante. Dá para construir mais exércitos? Aparentemente dá. Onde? Na África. Ok. Salvo engano, na África a gente precisava de um engenheiro, certo? Salvo engano, era isso. Então, na África está ótimo. Tem ressorts, tem engenheiros. Na África, então, eu vou continuar ali construindo infantaria, tá? A gente vai usar a infantaria até quase no final do jogo, galera. Só mais para o final que a gente começa a usar tanques, se não me engano. Vem que tanques são para atacar e eles ocupam o lugar dos guardas. É a infantaria para sempre? Não faz o que eu não me lembro agora. 15, ok. A gente está aumentando aqui. Não sei se vai dar tempo, né? De aumentar o tanto que a gente precisa. A gente tem que ir brigando com esses caras aí. Ah, como é que está aqui? Que isso... As pessoas que vão suportar o socialismo, ganha 3% de consciência. Ou State Controlled Unions. Pior que os acatecas é lotado, gente. Bom, é State Controlled. As uniões. Não dá nada, não. Os capitalistas estão investindo nessa fábrica. Eu acho que é curada, mas enfim. Cara, o que que fez? Fiz esse barulho. Estou construindo o que fez esse barulho aqui. Aqui não está sendo a melhor fábrica do universo, não. Vai fazer lumber mill? Nós poderíamos fazer uma fábrica de furniture. Então seria, assim, uma ideia terrível, tá? A fábrica aqui de furniture. Consciência, ok. Já que a gente vai ter... Ah, são as bases navais, galera. São as bases navais, é verdade. Espero o teu mano estar ajudando alguém aí na crise. O que é isso que está rolando? Deixa eu ver. De novo tomando e Rússia contra a Grécia, etc. Que isso? Três de prestígio. Gosto. Montenegro vai ficar mais feliz comigo. Cara, não me interessa Montenegro, para ser muito sincero. Que? Tá bom. A Áustria resolveu ajudar aqui de novo a Grécia, né? Interessante. Deixa as Great Powers, elas se resolvam aí. Research Points. Legal. Eu adoraria ter Steel Factory. E eu preciso disso aqui, State Government. Nós estamos em 65. Se eu começar a pesquisar isso aqui, será que vai até quando? Eu preciso disso aqui, mas eu preciso de Steel também. Isso aqui eu preciso de 2.800 pontos. Isso aqui eu preciso de 8.800. Isso aqui eu tenho em Bridge Loaded Rifles. Cara, por garantir, vamos com o State Government aqui, né? Porque nós precisamos de Missions Civilais, precisamos de um monte de coisa aqui. E aqui em Bridge Loaded Rifles. So now negotiations. Eu tenho que ter alguém que tenha, ou eu tenho que ter Machine Guns, Economic Responsibility, ou Naval Logistics. Ok. E nós estamos investindo em Machine Guns, certo? Essa produção vai... Menos 20%? Uou! Não, menos 5%. Ok. Colonial Negotiations. Que precisa de... Machine Guns. Machine Guns é você? É de você. Não, Machine Guns é aqui. Tá certo. Ok. Ok, ok, ok. Legal. Já tem 65. Somos secundário em Power. Tem... Tem futuro, né, galera? Temos futuro aqui. Temos futuro. Adoraria fazer uma armada aqui, mas tá complicado. Isso aqui é Norte África, faz mais infantaria. Adoraria fazer uma armada aqui, mas... Eu não acho... Cara, vamos ficar... Vamos ficar de olho, ó. 287, certo? Vamos fazer um. Vamos fazer um. Um só. Vamos ver se quando ele sair, a gente vai ganhar alguma coisa. Ok? Não interessa muito. Tá pegando Steam Converse. Felizmente a gente fabrica isso. Então tá tranquilo. Por que que ele não tá fazendo? Tá errado, né? Ah, não. Tá fazendo. Ah, 287, galera. Salve esse número aí. Alguém salve esse número aí pra mim, por favor. Como é que tá aqui? Espanha. Criança. Não. 277. Piorou, né? Chance. 252. É. O cara também tá desistindo de mim. Cruise Relations. O segredo aqui vai ser fazer Cruise Relations ali até o bico entortar, galera. Cara, no Lumber Mill. I don't know. Não gosto, ó. Não gosto, ó. Não gosto, não. Lumber Mill é fria. Será que a gente vai fazer Lumber Mill? Nós poderíamos fazer aqui logo atrás uma fábrica de furniture. E é isso, né? Ah, tá aí. Faz aí, então. White Peace. Legal. Tem alguns projetos aqui. Kenneth Food e Morelia. Eu acho que Morelia é um lugar excelente pra Kenneth Food. Eu já tinha comentado isso, certo, galera? Salve engano, eu já tinha comentado isso. Vamos até olhar. Morelia é aqui, não é? É, exato. Não, aqui é excelente pra Kenneth Food. Excelente. Porque aqui tem basicamente tudo que a gente precisa pra Kenneth Food. Não, não é você que é excelente, não. Era aqui em cima, na real. É, era aqui, meu. É Angelisco que é excelente pra Kenneth Food. Whatever. Deixa a Morelia lá fazer. É uma fábrica que eu não tô pagando nada por ela. Vamos deixar isso aí acontecer. Vou continuar aqui em Create General, ok? Isso. Estados Unidos fazendo zoeira. Perfeito. Estados Unidos, tamo junto. Pelo amor de Deus, não me ataque. Por favor, não me ataque. Somos brothers. Brothers in Arms. Vamos construir... A força ainda ainda tá saindo, né? Vai sair quando? Um 10 de 66. Perfeito, ok. State Government tá sendo feito ali, que é maravilhoso. Tem 2.2 de Claredman, que é maravilhoso também. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a grana que eu tô gastando em educação, tá? Vamos pra 95 aqui, tá ótimo. Gostaria de ter mais Claredman? Gostaria, mas mais do que isso, eu gostaria também de ter grana. Então, vamos fazer grana. Deixa eu taxar vocês ao máximo. E vamos diminuir aqui pra tentar aumentar nossas indústrias, tá? O lucro das nossas indústrias. Porque quando eu taxo produto, galera, as indústrias... Principalmente essa indústria de convoy aqui, por exemplo, né? De Steamshipyard. Ela precisa importar aço, porque ela não tá achando aqui no mercado interno. Então, quando ela importa, ela paga muito dinheiro por isso, né? Então, é preferido taxar os ricos e deixar as indústrias prosperarem do que o contrário. Basicamente, isso é o pensamento aqui, tá? Máximo Speed, ok? 87 aqui. Estamos aumentando a parte militar. Legal. Vamos criar mais um general aqui. O Comércio Raider tá saindo. Vocês vão continuar aumentando a relação com você. O problema é que eles conseguem diminuir muito rápido, galera. Vocês vão ver, tá? Não é que os Estados Unidos resolvem me atacar. Eles sempre vão me atacar e pronto. Os Estados Unidos estão em guerra. Com quem? É a guerra civil! É a guerra civil, galera! É a guerra civil! Hora da gente reconquistar o que é nosso. Hora da gente reconquistar o que é nosso. Pera aí, vou até olhar aqui. Tá vendo? Deveria, inclusive, atacar a CSA junto aqui. Conseguiu atacar? Consigo. Declarar o War. Adquire o Core. CSA tem exército. Zero? What? Zero? Ah, eu tenho um tratado de paz com os Estados Unidos, então não conseguiram declarar a guerra nele, certo? Quero recuperar a Califórnia. Pera. É um tratado de paz com você? Você? Como que eu passo o declarar a guerra em você? Eu tô fazendo alguma bobagem, galera? Eu entendi alguma coisa errada. Porque, em teoria, é só em 69 que a gente poderia declarar a guerra nisso aqui. Eu acho que se eu declarar, eu simplesmente vou explodir minha infâmia, não é isso? Eu não me lembro como que o sistema de paz funciona aqui. Vou ser muito sincero. Mas o fato é que, pelo menos no CSA, a gente deveria declarar a guerra aqui agora, galera. Justamente pra conseguir recuperar esses cores, tá vendo? Porque isso aqui é Core, isso aqui é Core. Se a gente declarar guerra por essas cores, a gente conseguiria recuperar mais rápido. Eu acho que o Core mais importante seria esse, desse lado aqui, ó. Porque aqui tem 2K de sulfur, tá vendo? Aqui tem gado. Beleza. Já aqui em cima, aqui não tem nada, né? Aqui tem... Tem alguma coisinha. Tem ferro. Não é maravilhoso? Não é terrível? I don't know. E fora a quantidade de prestígio que a gente ganharia por essa guerra aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. E eu vou pensar um pouquinho sobre isso aqui. Porque CSA, galera, a gente pode declarar guerra aqui tranquilamente neles, tá? Texas Confederado ou Nevada? Nevada seria 47 more score. Confederado, Texas também 47. Então, não ganharia muito. A gente poderia tentar pegar Nevada e Utah. Tanto faz, na real. Tanto faz. Pode ser Califórnia, Texas também. Tranquilo. Eu poderia chamar meu... Meu... A Colômbia pra me ajudar, né? Se eu tivesse uma guerra rápida, a gente ainda ganharia 10 de prestígio por conta disso. Eu gosto disso aqui. Eu gosto. Gosto disso aqui. Eu vou encerrar e vou pensar aqui um pouquinho. Mas pode ter vocês comigo. Um abraço do Aca e até mais. Tchau, tchau. Tchau.